Hoje de manhã eu recebi um vídeo emocionante que tem circulado aí essa semana nas redes sociais, mostrando o fechamento de um hospital de campanha em Madriga. Durante o pico da pandemia, esse local chegou a atender mais de 1.500 pacientes com coronavírus. O vídeo mostrava a despedida dos profissionais que trabalharam ali e o local totalmente vazio. Uma cena realmente emocionante e um sinal de que o pior, pelo menos por ali, já passou. Vendo esse vídeo, eu fiquei pensando numa verdade bíblica que todos nós precisamos lembrar quando passamos pelas horas mais difíceis. E a verdade é de que toda crise passa. Quando estamos no meio da tempestade, temos a tendência de achar que ela nunca vai passar. Mas a verdade é que, por mais violenta que ela seja, uma hora a tempestade vai passar. Toda crise, todo medo, toda lágrima, toda dor, tudo vai passar. Quem vive com a perspectiva da eternidade sabe que tudo neste mundo passa. Mas Deus é aquele que permanece. A grande pergunta que essa palavra de Jesus nos faz é a seguinte. Estamos construindo, edificando a nossa vida sobre as coisas que passam ou sobre o firme fundamento da palavra eterna. No Salmo 75, Deus é aquele que diz Quando a terra e os seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes os seus alicerces. E no Salmo 125, lemos que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Deus é a nossa rocha firme. A Bíblia fala de um dia quando todas as coisas desse mundo passarão. Ali então, nessa nova terra, Deus enxugará toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque todas essas coisas terão passado para sempre. E Deus mesmo estará ali, no meio do seu povo. Eu anseio por esse dia. Quando eu vejo o vídeo daquele hospital de campanha fechando em Madri, eu me lembro desse dia. O dia em que tudo vai passar. Mas também o dia em que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que edificaram a sua vida sobre a rocha eterna, permanecerão inabaláveis e terão a recompensa da sua fé e da sua perseverança. Como disse Tereza de Ávila, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.